Criado com a ideia da circulação de talentos, intercâmbio de conhecimento e criação de projetos, o UPF Parque é um ambiente para gerar empregos e desenvolver a região de forma sustentável e tecnológica. Entre as muitas ações que o parque vem realizando está o Fórum de Inovação. O encontro reuniu aqui na UPF gestores de polos tecnológicos e agentes públicos e privados. No início o espaço contava com três empresas apenas e agora já são mais de 20. Entre pré-incubadas, incubadas e residentes. Este é o Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio, em funcionamento desde 2013. Um ambiente de soluções criativas para estimular a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Uma estratégia empreendedora para desenvolver a região em diferentes segmentos. Por isso, para fortalecer e qualificar ainda mais os projetos do UPF Parque, o cronograma de trabalho foi pensado a partir de ações variadas, como reuniões quinzenais, viagens de negócios, oficinas e palestras. Também por meio do Fórum de Inovação, que na sua segunda edição trouxe representantes de complexos tecnológicos, como esses professores, que vieram da Universidade de Kassel, na Alemanha, para compartilhar e aproximar conhecimentos. Na Alemanha, no caso específico de Kassel, nós temos uma tradição um pouco mais longa do que aqui na UPF, mas os problemas são bem semelhantes. Só que o nosso conceito de transferência não é mais restrito a questões de satisfazer demandas que vêm de fora para a universidade, mas também oferecendo conhecimento para a sociedade, para a região. E hoje, a terceira etapa é ligada à necessidade de construir redes de cooperação, tanto entre as faculdades dentro da universidade, quanto com as empresas e com as instituições sociais e estatais na região. Kassel é uma universidade parceira da UPF. Os bons negócios desenvolvidos lá, por meio dos parques, interessam e muito para qualificar ainda mais o que está sendo desenvolvido no UPF Parque, e vice-versa. Os ambientes de co-working são realizados lá e a gente tem trabalhado bastante também aqui. São aqueles ambientes que são lugares de áreas multidisciplinares, onde a gente tem desde empresas da área metomecânica, a área da saúde, a área das ciências da vida, né? E eles podem desenvolver as atividades em conjunto ou independentes. Por meio de palestras e debates, agentes públicos e privados, também a comunidade, discutiram demandas regionais, com foco na ciência e no empreendedorismo, na inovação e, claro, na coletividade. De aproximar os nossos pesquisadores, os nossos projetos, mostrar todos eles à comunidade, bem como atrair novos interessados em desenvolver os seus produtos, as suas atividades aqui no nosso Parque Científico e Tecnológico. Propiciando assim, então, que, claro, desde a linha acadêmica até a parte dos programas de portas de graduação, o parque seja mais uma ferramenta importante para o desenvolvimento da nossa universidade. E aí, sim, claro, com este projeto de maturação do parque, aí nós estaremos, essencialmente, dando um grande passo para Passo Fundo e região. Dialogar com empresários, empreendedores e especialistas que trabalham com o desenvolvimento de projetos criativos e sustentáveis é o trabalho deste músico, ex-deputado e atual diretor do Badesu, um banco de financiamento do Estado. Para a ManuChange, é preciso superar a crise brasileira, apostando num ecossistema eficiente de inovação e financiamentos públicos. Baseado em parques tecnológicos, baseado em financiamento público, em subvenção, em fundos de participação para a inovação, porque são fatores fundamentais para a gente desenvolver a tecnologia e fomentar a tecnologia. Porque, muitas vezes, as pessoas estão inovando, elas estão buscando soluções e elas não têm credibilidade. Então, a gente tem que entender cada vez mais isso e associar grandes empresas a startups, associar investimento público à inovação. É fundamental que a gente entenda que, num momento como esse, a crise não pode ser uma desculpa para a gente estar estagnado. Não, a crise tem que servir de combustível para que, cada vez mais, a gente queira inovar, a gente busque soluções, seja para a saúde, seja para o agro, seja para a indústria. A ciência era feita em diferentes instâncias. Algumas instâncias a gente possui muitos recursos, mas outras não. Então, por isso é importante essa discussão.